Começamos o Ver Mais com uma delícia! Já provou uma banoffee? É uma sobremesa à base de banana e doce de leite. Convidamos a confeiteira Clarice Silveira para nos ensinar. Vem comigo que tá bom demais! Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Clarice, eu sou confeiteira e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita bem bacana, uma receita de banoffee. Vamos começar então pelos ingredientes. Aqui nós temos 300 gramas de biscoito triturado, biscoito tipo maisena, nós temos 200 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, aqui temos 395 gramas de doce de leite, banana, a banana a gente não tem como medir por conta do tipo de banana que você for usar, aqui eu tô usando a banana branca, tá? Aqui temos nata, temos 300 gramas, 100 gramas de leite condensado, de preferência também gelado e canela para finalizar. Então a primeira coisa a fazer é a base da nossa torta, tá? A gente vai misturar a manteiga, que está em temperatura ambiente, no biscoito triturado. Esse biscoito triturado você pode fazer no liquidificador, tá? Esse é aquele biscoito maisena, tipo maisena, né? Que a gente encontra fácil. Pode ser o biscoito maria, eu sugiro que seja esses dois. Se for de leite, ela é um pouquinho mais doce, aí ela vai ficar um pouquinho mais enjoada. A manteiga, ela tem que estar em temperatura ambiente, tá? Para ficar mais fácil de homogenizar. Se ela estiver muito dura, tirada da geladeira e já pôr aqui, ela vai ficar pedacinhos de manteiga e na hora de assar, aquele pedacinho vai derreter e pode ficar buraquinhos na sua massa, tá? E esse processo é feito com as mãos. Eu aqui estou usando uma luva, você pode fazer sem luva, pode fazer com as mãos, mas a melhor forma de deixar bem unidinho é com as mãos, certo? A banoffee é uma torta inglesa, tá? Ela tem aí por volta de 50 anos. Hoje já tem variações dela, feita com morango, abacaxi, mas o tradicional é banana. Para essa receita, a gente vai usar uma forma redonda de 20 cm de diâmetro com fundo falso, tá? Assim, fundo removível, tá? Para que você possa desenformar depois. Você não vai poder virar a torta, você vai ter que desenformar tirando as laterais. A gente vai pôr ela aqui. Primeiro a gente vai fazer o fundo. É com as mãos mesmo, tá, gente? Com aqui, ó, a parte de trás dos dedos, você vai amassando e fazendo o fundo da base. Bem apertadinho, tá? Tentar deixar ao máximo a mesma espessura. Não deixar nem um buraquinho. Para a lateral, a gente vai usar as duas mãos. Assim, vai puxando e apertando na lateral. Puxando um pouquinho e apertando. Tá, fazendo o cantinho da forma bem retinho. Bem apertadinho. Não precisa ficar retinho em cima. Mas precisa ficar bem apertadinho. Agora a gente vai levar ela para o forno a 180 graus, tá? Pré-aquecido por 15 minutos. Bom, a base da nossa massa já está assada e fria. Ela precisa estar fria para a gente continuar o processo, tá? Nós vamos colocar aqui o doce de leite. Eu estou usando o leite condensado cozido, tá? Mas você pode usar o doce de leite de supermercado, tá? Eu só sugiro que seja aquele de uma qualidade melhor. Aquele que é mais escurinho, tá? Porque os mais clarinhos não vai ter um sabor tão legal para a sua torta, tá? Esse leite condensado cozido, eu coloco a latinha. Tiro o rótulo, coloco na panela de pressão. Com dois dedinhos acima de água, tá? E assim que começar a encher a panela, eu coloco 45 minutos, tá? É para essa textura aqui, é o 45 minutos. Mais ou menos que esse tempo ele vai ficar diferente. Certo? Então, nós vamos colocar aqui. E a gente vai colocar com bastante cuidado para não quebrar a base, tá? O doce de leite vai só no fundo da torta, não nas laterais. Agora a gente vai pôr as bananas, tá? Eu não cortei ela antes porque a banana fica preta quando fica muito tempo cortada, tá? Então a gente vai cortar agora em rodelinhas. Agora eu vou preencher todo o fundo da minha torta. Depois que estiver todo preenchidinho de banana, a gente vai reservar e bater o creme. Para o creme a gente tem 300 gramas de nata gelada e 100 gramas de leite condensado também gelado. A gente vai bater até ele ficar um ponto bem consistente, eu vou mostrar para vocês. Não pode bater demais para não virar manteiga, tá? Ó, essa é a consistência que tem que ficar o creme, tá? Ele fica firminho, ó, não cai da colher, tá? Se passar disso, como eu falei, pode acontecer de virar manteiga, tá? Então é esse ponto aqui. Por isso que é importante estar gelado os dois ingredientes, certo? Agora a gente vai pôr esse creme aqui, em cima da nossa torta. Você pode espalhar com a colher mesmo ou com a ajuda de uma espátula. Depois de coberta a torta, a gente cobre a forma com plástico filme e leva para a geladeira, tá? Para gelar por no mínimo três horas, tá? Bom, agora a gente vai desenformar a nossa torta, tá? Eu estou usando aqui uma espátula retinha, mas se você não tiver, pode ser uma faca. De preferência lisa, não aquelas de serrinha, senão vai marcar a sua torta, tá? Então a gente vai puxar aqui na lateral. Bom, agora a gente vai desenformar a nossa torta. A gente vai usar uma latinha como base, tá? Vai apoiar no meio e vai apertando devagarinho. Os dedos aqui, ó, naquela parte falsa que tem aqui embaixo, aquela solta. E vai apertando bem devagarinho para baixo. Ó. Bem devagarinho. Pronto. Agora a gente tira. E com a ajuda de uma espátula, a gente vai tirar ela da base aqui de baixo. Pode ser uma faca grande também, se não tiver uma espátula. Aquela de cortar pão. Com o jeitinho, vai tentando pegar ali embaixo. Ó. Vai soltando devagarinho. Agora, para finalizar, a gente vai usar a canela. Eu vou usar um extenso aqui, só para ficar mais bonitinho, tá? Mas você não precisa usar, pode colocar a canela direto. Ou se quiser fazer algum desenhinho, você pode usar papel manteiga. Faz os desenhinhos, coloca em cima da torta, polvilha a canela e depois é só tirar o papel. Agora a gente tira o extenso. Com cuidado. E aqui está a nossa tonto. Agora a gente vai cortar. Uau, que delícia, gente. Olha só. Com cafezinho, com essa chuvinha, uma delícia. Uma ótima pedida, né? Muito obrigada por passar o seu conhecimento.